Vamos em frente com o Balanço Geral e agora é hora do quadro Doutora Responde, hoje com a doutora Bianca que já está aqui na tela com a gente, doutora Bianca Silveira Sá, que é médica mastologista, para a gente falar de um assunto tão importante desse outubro rosa, né doutora? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder estar participando hoje aqui do programa e poder estar falando aí de um assunto, de uma relevância indiscutível que é o câncer de mama, uma vez que a gente sabe que é o câncer maior responsável por morte de mulheres não só no Brasil, mas como no mundo todo, e também que vem aí com números para 2020, quando a gente fala em Brasil, cerca de 66 mil novos casos, a gente é indiscutível a importância do assunto. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a senhora por estar aqui com a gente no Balanço Geral. Doutora, de tudo que já se fala, do câncer de mama, prevenção, diagnóstico, tratamento, superação, o que falta as mulheres saberem, ou a população saber sobre o assunto, hein doutora? Então, é um assunto de uma abrangência, né, muito grande, né, e eu acho legal a gente pontuar alguns quesitos que são importantes a gente sempre levantar quando fala de câncer de mama. Quando a gente fala aí dessa doença, então, vamos falar sobre fatores de risco, que eu acho que é algo que é legal a gente falar bastante sempre aí nessas campanhas de prevenção do Outubro Rosa. Quando a gente fala em fatores de risco, então, a gente sabe que ser mulher é o principal de todos os fatores de risco. Uma vez, se a cada 100 casos, um só acontece em homem. Ainda o fatoridade, uma vez que a gente sabe que quanto mais experiente a mulher, acima dos 50 anos, mais frequente é o aparecimento dessa doença. A gente pode citar ainda como fatores de risco, menstruar antes dos 12 anos, ou parar de menstruar após os 55 anos. Também tem aí a questão de não ter filhos, ou ter filhos acima de 30 anos, um fator de risco importante também. Ou o uso, ainda, o uso da terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos. Podemos citar ainda a obesidade, principalmente na pós-menopausa e também o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Todos esses, então, formam os fatores de risco para a doença, não esquecendo de mencionar ainda os fatores genéticos, a história familiar responsável por 10% dos casos. Doutora Bianca, existem tipos de câncer de mama, os mais graves, os menos graves? E já emendo uma outra pergunta sobre o diagnóstico precoce que é tão importante, doutora. Então, assim, falando sobre os tipos de câncer de mama, gostei que tu já conseguiu introduzir essa conversa de uma forma legal. Existem vários tipos de câncer de mama. O câncer de mama, ele não pode ser visto como um único tipo de doença, tratar todo mundo da mesma forma. Eu gosto de comparar o câncer de mama a uma caixa de lápis de cor, onde a gente sabe que pintar um desenho de cor de rosa é diferente de pintar de preto. Assim também funciona o câncer de mama. Lembrando que todos são câncer, é maligno e precisa de tratamento. Existem, sim, os tipos menos agressivos, onde são aqueles que a célula está se replicando um pouco menos e responde a mais terapias, vamos assim explicar. E quando a gente fala aí de diagnóstico precoce, que foi o que você me perguntou, a gente tem aí essa nossa bandeira do outubro rosa, que deveria ser todo mês, todo dia, que é o que nos motiva a incentivar a mamografia. Uma vez que a gente sabe que essa forma de prevenção, que é a prevenção secundária, ela vai dar respostas aí, vai fazer com que a gente tenha mais diagnóstico precoce e alcançar aí taxas de curas nos estadios iniciais, que chegam a 98%, graças a esse diagnóstico precoce. Para encerrar, doutora, rapidinho, prevenção, a gente não poderia terminar essa conversa sem falar nessa palavrinha mágica de todas as doenças e do câncer de mama, não é diferente, né, doutora? Isso mesmo, prevenção é fundamental, como eu já falei um pouquinho da mamografia, né, quando a gente fala de prevenção, a gente tem a primária e a secundária, né, a gente costuma focar muito na secundária, que é fazer mamografia anual a partir dos 40 anos, que isso indiscutivelmente, ele reflete aí numa chance de cura elevada, mas a gente também não pode esquecer da prevenção primária, que são os hábitos saudáveis, né, fazer exercício físico, não consumir bebidas alcoólicas de forma exagerada, sempre manter o controle do peso, de fundamental importância para a gente atuar também na prevenção, mas de forma primária. Então tá bom, falando sobre câncer de mama, hoje com a gente aqui, Outubro Rosa, doutora Bianca Silveira Sá, médica mastologista. Doutora Bianca, obrigado pela participação aqui no BG Blumenau, um abraço, até mais! Um abraço!